Música Carlos Gastô Gonçalves ostenta com orgulho o seu troféu de destaque especial nesta noite, que é a noite dos economistas, a noite do Corecon, aqui no Plaza São Rafael. O coroamento de um trabalho, o coroamento de uma vida, não é, professor Gastô? Parabéns. Muito obrigado. Isso foi uma surpresa para mim, né? Porque a gente quando já está no banco de reserva, né? Qualquer coisa que vem surpreende, né? Mas eu acho que isso é uma dedicação que deve ser dada, vamos dizer, pela vida do trabalho, pelo desenvolvido, para estimular até os jovens, né, Ti? Porque eu comecei muito cedo, eu completei meus estudos durante a guerra. Em que ano? Em 1944. Em 40, a guerra terminou em 45? Terminou em 45. E essa tinha reflexo até na escola, porque tinham professores que defendiam essas ideias totalitárias, e mais dois ou três alunos é que se revoltavam contra isso e prejudicavam até os estudos, né, Ti? Claro. Então, as dificuldades que você tinha com bibliografia, em contato com centros culturais, não podia, porque a Europa estava em conflito, depois os Estados Unidos também, né? Então, os livros que a gente recebia, específicos, eram geralmente impressos na Espanha, no México, na Argentina, e as dificuldades foram grandes sempre. Então, a gente tinha que, depois era, sair em busca do conhecimento através de contatos, de simpósitos, de cursos que eram feitos nas universidades aqui, para ir agregando conhecimento. O economista, destaque especial, vejam os senhores e as senhoras, formou-se em 44, um ano antes do final da guerra. Naquela época, eu tenho curiosidade de saber o que o levou à academia para estudar economia. Conte para nós. Pois essa pergunta era uma pergunta constante, que me diziam, mas por que você vai fazer, ou tirar um curso, de uma matéria que não tem uma definição hoje em dia, porque nem vivência, nem experiência, nem passado. Eu digo, olha, meu filho, só no acompanhamento diário que eu tenho desses acontecimentos na Europa, na guerra, eu estou vendo a destruição de cidades, de países que estão sendo completamente dizimados. Eu olho para o futuro, o que eu vejo? Eu vejo é que a necessidade da reestruturação desses países, principalmente na área econômica, financeira, e na área administrativa e social, ia exigir técnicos especiais. Eslumbrava isso? Eslumbrava isso. Então, eu achava que isso seria o caminho futuro, porque ia ter uma carência tremenda desses técnicos. E ficou comprovado, com o passar dos anos, que isso era a base principal da deficiência que existia para você poder avançar no desenvolvimento. Porque, após a guerra, o que trouxe maior problema ainda, foi justamente o estado emocional e psicológico dos povos. Abatidos pela derrota, mas mesmo com a vitória, eles estavam abatidos pelo que tinham passado, né? E você tinha, então, que também se preocupar tremendamente com esses aspectos sociais. Carlos Gastó, Gonçalves, destaque especial nesta premiação do Corecom. Parabéns. Obrigado, Mami. Sétima edição do Prêmio Economista do Ano, uma promoção do Conselho Regional de Economia. E eu encontro o economista Ricardo Ringel, que é diretor financeiro de relações com investidores do Banrisul. Sempre um prazer te encontrar, Ringel. Muito obrigado. É um prazer também te encontrar aqui. Até esse evento é um evento muito importante para mim, particularmente. Então, o fato, eu fui escolhido pelo Conselho para o quinto prêmio. Faz exatamente dois anos que eu ganhei o prêmio aqui e fiz questão de vir cumprimentar o Clóvis. O Clóvis, não só pelo Clóvis ter sido eleito, que ganha esse sétimo prêmio, mas porque eu comecei a minha carreira com o Clóvis. Na época do Badesul, quer dizer, nós começamos juntos no Badesul. Eu cheguei no Badesul, ele foi o meu primeiro chefe lá. Ano 70? Ano 77, isso. Então, eu achei, é um evento muito importante, muito interessante, particularmente para mim, e abraçar exatamente o Clóvis. Eu acompanhei muito bem a vida profissional dele. Então, são 30 anos, mais de 30 anos acompanhando. Então, acho que muito importante. E eu sei bem o que vale esse prêmio para a nossa categoria. É o prêmio mais importante para a categoria no Estado do Rio Grande do Sul. É o sétimo, quer dizer, só tem sete pessoas no Estado, sete dos profissionais formados em economia no Estado, que receberam esse prêmio. Então, acho que é fantástico aqui hoje o dia. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL